O meu bolo tá com o cabo, sabe? Com o cabelo! Isso que é ruim! O que que é isso? Ah, borde aqui, ué! Vai apagar o conselho do cowboy! Ou vai apagar ou vai quebrar o carro dele! Rapaz, a lata do trem é boa! Estragou o carro dele, não estragou nada do meu, hein? Calma aí, tio, ué! Não estragou nada do meu! Ô, ô, zumbi! Oi! Você é zumbi aqui também, hein? Mas é lógico! Você lembra de um parceiro que trabalhava com o Azor? O Azor? Com certeza! Olha aqui o Azor aqui! É, irmão! Ô, Azor, você lembra do zumbi? Eu tô esperando o cara entrar lá dentro pra quebrar o carro dele aqui! Ô, Azor, o zumbi trabalhava na mecânica! É, brincar! Calma aí, só um minutinho aqui! Eu vou fazer o negócio aqui! Tchau! 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 Tchau!